Marisa, olá Marisa, muito obrigada por estares aqui no podcast E se falássemos da Europa. É com imenso gosto que te recebo aqui nesta edição deste podcast E se falássemos da Europa. E gostava de dizer o seguinte, nós pertencemos a famílias políticas diferentes. Tu estás no grupo das esquerdas, eu estou no grupo dos socialistas e democratas. Seguramente já nos viste tomar posições que te entristeceram. Então, seguramente eu também já vos vi a tomarem posições aqui no Parlamento em que não por escolha vossa, mas pela própria evolução das coisas do mesmo lado que outros grupos que eu não gosto. Eu não, eu não. Sei, exatamente, sei que não é o teu caso, porque eu tenho, muitas vezes, observo, sobretudo em questões políticas e essenciais, qual é a orientação de voto, mas também gostava de dizer, é bom que se reconheça, que me lembro muito bem do trabalho que fiz contigo durante, no momento em que eu estava no governo... Lá das sanções. Exatamente. E que estavam em cima da mesa as sanções contra Portugal. E lembro que nessa altura, às duas, trocávamos mensagens quase ao minuto para vermos a evolução aqui nas audições, aqui no Parlamento e tenho que o reconhecer foi fundamental o parecer desfavorável do Parlamento Europeu para que Portugal não tivesse tido sanções e, de facto, da tua parte tive toda a solidariedade e gostava de o dizer aqui. E talvez por isso a gente goste de discutir a Europa e estarmos aqui agora as duas. Nós estamos num momento de crise, onde a União Europeia tem que responder aos cidadãos. É um desafio enorme. Os cidadãos têm que sentir que a União Europeia os protege. Os protege do ponto de vista económico, lhe dá perspectivas, protege ao não emprego. Temos o programa SURE, possivelmente não vai chegar e vai ter que ser alargado. Temos o fundo Next Generation EU, também vamos ver se é suficiente ou não, consoante a dimensão da crise. Temos todo o programa e toda a reação da União Europeia relativamente à questão da saúde. Mas temos muita consciência das dificuldades que existem nos países, a começar pelo nosso. E eu dou um exemplo nas negociações do orçamento plurianual da União Europeia. Nós tivemos isto muito presente. E um dos setores em que nós procurámos exatamente reforçar o orçamento foi o orçamento do programa Europa Criativa. Exatamente o programa Cultura é um programa que viu o seu orçamento aumentado, aumentado significativamente, o Europa Criativa. E é um programa que pode apoiar os criativos em Portugal, na Europa. É um programa europeu, não é um programa que Portugal, à partida, saiba qual é o envelope financeiro que vai sair. Mas, digamos, é um desafio também para o setor da cultura em Portugal. Sim, claramente. E voltando só um bocadinho atrás, eu quero dizer, não como troca de galhar dedos, mas por ser verdade, que foi um prazer trabalhar em conjunto na questão das sanções, contra as sanções a Portugal, e que eu acho que a posição do Parlamento foi importante, e eu estive muito envolvida enquanto coordenadora da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, mas também foi muito importante a posição do Governo, e se estiveste lá à frente, eu acho que esse trabalho foi notável e tem que ser reconhecido. Em relação a esta questão da cultura, particularmente, eu acho que, de facto, as pessoas têm a expectativa de ter uma resposta da União Europeia em relação a esta crise, porque não tiveram uma resposta a esta altura durante a crise financeira, houve um peso muito grande da crise que caiu sobre os ombros das pessoas, e nesta crise há essa expectativa. Aliás, ainda a propósito do debate desta semana da Conferência do Futuro da Europa, eu estava a rever os resultados do Eurobarómetro relativos ao Futuro da Europa, à Conferência do Futuro da Europa, e até me surpreendeu o facto de tanta gente querer participar, e a forma como mais de metade, seis em cada dez, na realidade, dos cidadãos europeus, dizem que passaram a olhar com outros olhos para a União Europeia com a pandemia da Covid-19, e a pensar a União Europeia, se calhar pela primeira vez, e o futuro da União Europeia por causa da pandemia da Covid-19. E, obviamente, isto afetou os setores, todos os setores, mas de forma muito desigual, e alguns com mais instrumentos do que outros para responder. A área da cultura, o setor da cultura, é fundamental, e foi dos mais desprotegidos, e foi dos que ficou mais na mão, por várias razões, porque é um setor muito impregnado por precariedade, e portanto com pouca cobertura do ponto de vista da rede de apoios e dos apoios sociais em particular, mas também, porque de facto tem havido, do meu ponto de vista, um investimento muito, muito, um subinvestimento crónico no setor da cultura, e não é apenas o caso de Portugal, embora Portugal seja um caso, nós temos ainda um investimento muito, muito parco na cultura, mas é uma questão quase transversal à União Europeia. Nós não sabemos quanto é que nos vai calhar, porque de facto são programas europeus, mas o esforço que foi feito no Orçamento Europeu, nas negociações em relação ao programa da Europa Criativa, é fundamental, da mesma forma como nós, nas diferentes partes do Orçamento Europeu, eu estive envolvida particularmente no Horizonte Europa e no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, e conseguimos mil milhões de euros para o setor cultural e criativo no Horizonte Europa, e quando a proposta inicial do Parlamento, diga-se de passagem, quando começámos a discutir no Horizonte Europa era 900 milhões, e a do Conselho e dos Governos era 100 milhões, acabámos no final, infelizmente, por somar as duas parcelas e ficar pela primeira vez financiamento no Horizonte Europa, e também no caso do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, conseguimos aprovar uma nova comunidade de inovação e de conhecimento, precisamente para os setores e indústrias culturais e criativas. Vai depender da forma como os agentes culturais também se mobilizam para poder aceder a estes fundos, e isso é verdade, porque não é uma transferência direta para o envelope nacional. Mas eu acho que é muito importante dar este sinal, numa altura em que há cortes em muitas áreas, estarmos a provar financiamento em áreas novas e financiamento novo, e numa área tão essencial como esta, acho que é um sinal muito, muito positivo. Pois, eu também acho, e acho que isso foi sempre também uma preocupação, antes da negociação dos regulamentos setoriais, da negociação do próprio orçamento da União Europeia, nós termos conseguido aumentar de 1,8 para 2,4 mil milhões de euros, a parte da cultura, mas eu acho que introduziste aí uma questão que eu acho que é muito interessante, que é que se conseguiu em várias áreas. Conseguiu-se, por exemplo, no caso do género, não. Conseguiu-se no caso da cultura, ou seja, nós temos programas próprios, mas para além do esforço que foi feito de aumentar o financiamento destes programas, na área da cultura, como referimos, na área dos direitos e valores, conseguimos depois nas negociações setoriais, como aquela que referiste, em que estiveste envolvida, procurámos introduzir essa dimensão noutros programas. Sim. Ou seja, claramente era insuficiente o financiamento no programa Europa Criativa, mas conseguiu-se, como referiste, vocês conseguiram, que os objetivos do apoio à cultura estivessem noutros programas setoriais. Sim, nós ainda não os votamos, mas eu acho que não vai haver, vamos votar em abril, mas sim, os acordos finais, mas acho que não haverá grande dúvida em relação à aprovação destes programas setoriais. E no caso do Horizonte Europa e no caso específico, ainda mais específico dentro do Horizonte Europa, embora com negociações à parte do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, acho que é um sinal muito positivo, porque de facto nós, a União Europeia não está sempre na mesma. As sociedades evoluem, as necessidades são diferentes, portanto os orçamentos e as negociações dos orçamentos, sabes muito bem disso, não podem ser a reprodução das fórmulas aritméticas que já conhecemos e transferidos uns para os outros e portanto tem que se responder, a procurar responder às prioridades políticas e aquilo que são necessidades concretas que vão, e obviamente a pandemia demonstrou a exaustão, a fragilidade das nossas redes de apoio à cultura e ao setor cultural e crítico. Mas agora também é muito importante que os próprios, digamos, operadores portugueses na área da cultura consigam entrar em consórcios internacionais, em parcerias internacionais. Portugal tem tradição, quer nos museus, quer no teatro, no cinema, tem, digamos, uma dimensão transnacional e uma dimensão europeia, mas há aqui de facto um desafio agora muito grande, porque são financiamentos para os quais é mais difícil aceder na medida em que funciona o chamado princípio da concorrência, da qualidade, da excelência, que é um princípio que eu, o princípio da questão da unidade europeia defendo completamente, a questão da concorrência, da excelência é ligeiramente diferente. É muito diferente, é muito diferente, mas o que nós temos trabalhado e eu desde que estou no Parlamento Europeu tenho estado sempre envolvida nos dossiers relacionados com a investigação, com a inovação e portanto os programas do quadro da investigação e sempre com o papel de relatora em alguma parte e de relatora sombra do resto. E portanto, o que nós temos conseguido ao longo dos últimos anos, e diga-se passagem com o esforço dos vários grupos parlamentares que estão interessados nestas áreas, é de facto garantir que o peso da coesão é cada vez maior nestes programas, não pondo em causa a excelência. Porque nós sabemos muito bem que se nós não tivermos dimensões vinculativas na atribuição dos fundos, no que diz respeito, por exemplo, à diversidade geográfica, o que nós vamos ter é uma reprodução daquilo que tínhamos antes do Horizonte 2020, e que o Horizonte 2020 muito bem quebrou um bocadinho essa tradição, que era 75% do financiamento nesta área ficar concentrado em cinco países da União Europeia. Sim, sim, nos grandes consórcios europeus. E a excelência toda que temos em Portugal, e nós sabemos disso, não é? Exatamente. E que não conseguia chegar a estes fundos, precisamente porque não havia essa redistribuição, digamos assim, geográfica. Ou seja, considerar a excelência e a diversidade geográfica é garantir que existe um ponto, uma igualdade de oportunidades, digamos assim, no acesso aos fundos. E não é por acaso também, acho eu, que no caso de Portugal, com tanta investigação e tanta excelência que existe nestas áreas, não é por acaso que nós, com essa introdução desses critérios, conseguimos passar a ser, não contribuintes líquidos, mas a beneficiar mais dessas áreas. Exatamente. Eu acho que a questão do equilíbrio geográfico, eu sou favorável à existência de programas europeus que sejam geridos pela Comissão Europeia nesta forma. Eu acho que nestas áreas não pode ser de outra forma. Exatamente, e tem que haver um valor acrescentado europeu e, portanto, tem que ser dessa forma. Agora, acho que há um princípio pelo qual nós temos sempre que nos bater, que é a questão do equilíbrio geográfico. Isso tem que ser. E é a questão da coesão nesses programas, que exige, como dizias, a questão do equilíbrio geográfico, por um lado, e, por outro lado, obriga a que nós tenhamos que falar de uma nova geração de políticas de coesão, que tem, digamos, a dimensão de coesão que resulta dos fundos da coesão e do envolve financeiro que Portugal recebe, mas depois também da dimensão de coesão... Das políticas europeias, dos programas europeus. E a investigação é exemplar nessa... É, a investigação, as questões relacionadas com o ambiente, dentro do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que foi, na realidade, uma ideia do Durão Barroso. Na altura eu costumava dizer que era a única coisa que eu estava de acordo com ele. Mas conseguiu-se criar essas comunidades de inovação e do conhecimento. em áreas tão centrais, também, juntar a investigação, a inovação e ao ambiente, a energia, as alterações climáticas. Agora vamos ter também financiamento para os setores relacionados com a investigação marinha e as questões da água e dos oceanos. Portanto, tudo isso, obviamente, eu acho que fica melhor entregue nesta lógica de programas. Porque não anula as políticas nacionais, mas as estratégias dos governos nacionais. Estamos a falar de um quadro suplementar de financiamento. Exatamente. Que não deve fazer demitir nenhum governo de investir nestas áreas, nas suas políticas nacionais. E mesmo, por exemplo, a questão da investigação fundamental. Eu acho que a questão das vacinas, termos tido as vacinas neste curto espaço de tempo, quando normalmente nós dizemos que uma vacina nova leva 10 anos a descobrir, isso aconteceu porque havia investigação fundamental em que foi possível apoiarem-se para muita dessa investigação financiada exatamente por... Por dinheiros europeus. E nós não temos necessidade nenhuma de ter essa investigação a ser feita em Portugal, repetida em França, repetida na Alemanha, repetida na Holanda. Portanto, estes consórcios internacionais europeus são fundamentais. Sim, na ciência e na investigação eu acho que é fundamental. Ou seja, não se acabar com a fragmentação toda, um pequenino nível de fragmentação é sempre e, portanto, até para incentivar o desenvolvimento científico e inovação. Quase discriminação positiva. Sim. E, portanto, desse ponto de vista não pode ser só uma equipa a trabalhar um tema, mas também não pode ser todas as equipas a trabalhar o mesmo tema e os outros a não sei o que. E, desse ponto de vista, há alguma fragmentação, mas, sobretudo, apostar muito na cooperação. Dizias-lhe bem, a investigação que deu origem à vacina é uma investigação que, se quisermos recuar, tem origens há 40 anos e, sobretudo, nos últimos 20 anos. Temos as técnicas do RNA e muitos desses projetos de investigação têm dados interessantes. Há um financiamento muito grande por parte do European Research Council, precisamente para a investigação fundamental. E, portanto, muita dessa investigação surgiu aqui na Europa e com financiamento público. E nós não nos podemos esquecer que este programa de investigação é o maior do mundo do ponto de vista do financiamento público da investigação. E, depois, também o facto de uma parte dessa investigação, que foi muito importante para a descoberta da vacina, ter sido feita por um casal de refugiados turcos na Alemanha. Eu acho que isto tem aqui várias coisas. E, depois, a outra dimensão foi que, quando nós começámos esta discussão do orçamento, eu não sei se tens essa sensação, porque tu estiveste ocupada de guarda-chuva global, não é? Nos programas setoriais, a pandemia mudou muito as prioridades e as orientações. Porquê? Eu recordo que nós andávamos às turras, porque a proposta inicial era para cortar, por exemplo, na investigação fundamental. E, com a questão da pandemia e da vacina, não só não se cortou na investigação fundamental, como se reforçou, porque percebeu-se... O caso do programa de saúde. No programa de saúde, nós conseguimos triplicar o orçamento do programa. Quer dizer, não fazia sentido, nos tempos que correm, fazer um programa de saúde que tinha 1,7 mil milhões de euros, com as exigências na área da saúde que existem neste momento. E nós conseguimos triplicar o orçamento para o programa de saúde. Nós fomos sempre fazendo reuniões regulares. Eu e o outro co-relator, meu colega, Obridos, co-relator do MFF, fomos sempre fazendo reuniões regulares com os relatores setoriais. E lembro perfeitamente, como estás a dizer, de um dos relatores do Horizonte Europa, nos chamar a atenção que se o corte que era proposto pelo Conselho se mantivesse, havia um pilar que tinha que cair. Exatamente. Não fazia sentido manter os mesmos pilares com um orçamento super reduzido. Felizmente conseguimos aumentar o orçamento. Mas eu gostava de passar para um outro tema, que eu acho que é um outro tema em que nós também temos posições próximas, que é a questão da agenda para o Mediterrâneo, relacionada com a questão da política migratória e da política dos refugiados. E esta agenda para o Mediterrâneo, que a Comissão apresentou recentemente, em fevereiro, apresenta objetivos de desenvolvimento humano, boa governação do Estado de Direito, transição digital, paz e segurança, migrações e mobilidade e transição ecológica. Eu acho que isto, enquanto esforço, é um esforço importante. Mas tenho um pouco a noção de que há que fazer um grande investimento nesses países, e particularmente na região do Mediterrâneo, mas nós precisamos de avançar ao nível europeu nas políticas migratórias e nas políticas dos refugiados. Eu costumo dizer que, do ponto de vista legislativo, até para o bem contrário, costumo dizer que, do ponto de vista legislativo, as decisões estão tomadas. É preciso vontade política para ter uma efetiva política de migrações. Dito isto, há uma coisa que eu acho que bloqueia a política dos refugiados, que é o Acordo de Dublin. De Dublin, exatamente. E gostava de ter também um bocadinho a tua reação sobre isto. Eu acho que, lá está, essa agenda, eu também entendo como um esforço importante. Até porque nós temos tido uma tendência, que eu espero que se esteja a contrariar agora, que é uma tendência de virar as costas aos nossos vizinhos do Mediterrâneo. Sul. E, sim, do Mediterrâneo e Sul, e que eu acho que está nos antípodas daquilo que devia ser a política em relação ao Mediterrâneo. Até por razões históricas e por razões culturais e de proximidade e de cooperação não faz muito sentido. Eu sei que, quando estes países do Mediterrâneo, sobretudo de Norte de África, estavam dominados por ditaduras, etc., a coisa era mais complicada. Não está fácil em muitos destes países, porque não se conseguiu eliminar essas dimensões. Os países não conseguiram, não somos nós que temos que conseguir, mas a situação da Líbia está particularmente complicada. A Tunísia melhorou um bocadinho, etc. Mas, pronto, o que eu acho é que também a União Europeia acabou por ter um papel negativo, não a União Europeia em si, mas alguns países da União Europeia, com acordos que foram fazendo, com uma espécie de tampão de contenção e com o cadáver e com tantos que se fez esses acordos, com Ben Ali, etc. Com o fim destas ditaduras, infelizmente a situação é muito instável, mas de facto urge ter uma política de cooperação muito mais reforçada. E enquanto não se resolver a questão das migrações, dificilmente um plano como este pode ver a luz do dia e ter efeitos reais, o Acordo de Dublin é um elefante gigante no meio da sala. Sim, sim. E a prova disso é que no pacto que está a ser discutido neste momento para as migrações e asilo, não se consegue resolver. E é de facto incompreensível, do meu ponto de vista, como é que se continua a achar que podemos ter alguma solução conjunta. Sem mudar Dublin. Sem mudar Dublin. Não é possível, porque enquanto o fardo se colocar a Itália... No país onde ele chega, ou na Grécia. Na Grécia em particular, obviamente, os outros países, muitos, não todos, felizmente, mas muitos países, sobretudo o eixo vice-grado, digamos assim, ficam muito confortáveis com estes estados das coisas. Muito legalmente confortáveis. Legalmente confortáveis, não tem que fazer nada e de facto a responsabilidade não é deles. Mas há uma questão que eu acho que, eu lembro-me quando foi a chegada de imigrantes e de refugiados à Europa, por exemplo, nós visitámos, eu sei que também visitaste, visitámos campos de refugiados na Grécia e fizemos questão, foi durante a presidência holandesa, uma série de membros do governo, fomos lá e dissemos isto não é um problema grego, é um problema europeu. Agora, o que as pessoas não sabem, muitas vezes, por exemplo, quando as pessoas dizem ah, mas os refugiados chegaram à Grécia, chegaram à Itália e ficaram lá e não houve capacidade administrativa de resolver o problema, etc. E as pessoas desconhecem que o Acordo de Dublin, que regula como é que as pessoas são tratadas quando chegam a um país e requerem o estatuto de refugiados e devem fazê-lo no país onde chegaram primeiro, o Acordo de Dublin é feito no momento em que esse fenómeno não existia, não existia praticamente, quando hoje tem uma dimensão brutal. Nessa altura, a questão dos refugiados, e nós estamos a falar de milhões de pessoas no mundo que são refugiadas, mas nessa altura, quando foi feito e regido... E a Europa não é a principal região distinta. Não, claro que não, claro que não. Aliás, os refugiados sírios, por exemplo, só começaram a chegar à Europa quando o Líbano esgotou a capacidade, quando a Jordânia esgotou a capacidade. E depois houve aí um erro crasso do ponto de vista político-humanitário, do meu ponto de vista, que foi o acordo com a Turquia, porque foram verbas muito elevadas para não resolver o problema. Nós pagámos para não resolver o problema, para criar problemas adicionais, nomeadamente alguma dependência do senhor Erdogan. Essa é a minha opinião. Mas, obviamente, não é por acaso que eles chegam mais à Grécia. Chegam à Grécia porque vêm... Vais para olhar para o mapa. Olhar para o mapa. É uma questão de proximidade. Exatamente. Da mesma maneira que refugiados e imigrantes subsaarianos chegam mais à Itália e a Lampedusa, em particular, mas a outros sítios e tal. É uma questão de olharmos para o mapa. Esse problema não existe, mas o problema existe. E não adianta de nada continuar a fingir que ele não existe. Nós estamos a violar quase todo o direito internacional no que diz respeito aos direitos humanos, à proteção de direitos humanos, às questões humanitárias. Eu não esqueço nunca do que foi um trabalho tão sério e tão bem feito como foi o do António Guterres, quando era presidente do ACNUR, do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. Num momento prévio a tudo isto, mas também já quando tudo isto estava a acontecer. E, na altura, eu estava a trabalhar diretamente com a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Egito, como presidente da delegação para os países do Macheco, que agora preside a Isabel dos Santos, do PS. E visitei muito estes países e contactei muito com a ACNUR. E a sensação que dá é que todo o trabalho que foi feito e que foi construído, de repente, foi bloqueado e não foi bloqueado pelo Líbano nem pela Jordânia, foi bloqueado pela União Europeia. A partir do momento que não tem coragem para ter uma política humanitária em relação aos refugiados. E nós poderíamos ter resolvido isto com muito menos custo político, com muito menos custo democrático e com muito mais respeito pelas pessoas. E, sobretudo, como condizinhas há bocado, sobretudo no interior da União Europeia. Ou seja, mesmo aquilo que fez parte da decisão política, ou seja, a repartição das pessoas por diferentes países, etc., foi claramente bloqueado por parte dos países de fisicato da Europa Central. Sim, claramente. Portanto, a partir de certa altura, o problema ficou completamente bloqueado. E em que estado? E, de facto, eu acho que o novo pacto para o Mediterrâneo, vamos ver se... Sim, mas ele precisava ter ali um gancho grande com o Pacto para as Migrações e Asilo. E o Pacto para as Migrações e Asilo não resolve nenhum dos problemas estruturais. Esse não é resolvido. E, por outro lado, há outros problemas que também não são resolvidos. Por exemplo, a possibilidade de deportação praticamente... De retorno, exatamente. De retorno imediato, praticamente sem salvaguardar os princípios mais básicos do acolhimento. O facto de não termos nenhum programa de ajuda humanitária neste momento, ou de salvamento de vidas, mas termos muitos programas e cada vez mais de patrulhamento e de retorno nas fronteiras. Há o cargo da agência Frontex, em particular. E tem havido denúncias, e nomeadamente há muitas denúncias, por exemplo, no registro das idades dos mais jovens, que jovens de 15 a 6 anos, 14, são registados como se tivessem 18 anos para não terem que ter o estatuto automático de requerente de asilo. Porque há muitas irregularidades. Eu acho que nós temos muito mal desta fotografia. Muito mal. Sim, eu também acho, sem dúvida, do ponto de vista da solidariedade europeia, é inaceitável. Eu acho que a Frontex pode e deve exercer a sua competência de luta contra o tráfico de seres humanos. Sim, mas isso é outra coisa. Sem dúvida, isso é a função deles. Sem dúvida que é essa a função deles. Mas penso que a União Europeia, que gosta e legitimamente se apresentar como uma defensora dos direitos humanos, eu acho que há, de facto, aí uma grande responsabilidade. Não, e tem falhado muito. Tem falhado muito e o Mediterrâneo transformou-se num cemitério, a ser o aberto. É uma expressão que eu também costumo. É, e eu acho que a história não vai ser nada meia connosco neste período e eu espero que não seja. Agora, o que eu tenho pena é que tantas vidas se tenham perdido por teimosia e por uma... Por teimosia, por falta de solidariedade política e por respeito da legislação internacional. Sim, e por uma determinação da agenda feita pelos países de Visegrado, o grupo de Visegrado. E aí não podia ter havido essa cedência, porque essa cedência já nos levou, quer dizer, se nós formos para trás, recuarmos e percebermos quando acabou o programa Mare Nostrum, que era um programa italiano, mas que há um... quer dizer, esse programa acabou muito por influência de David Cameron e em troca teve o referendo do Brexit, que depois deu origem à saída do Reino Unido. E tudo isto a fazer a agenda dos países do grupo de Visegrado. Quer dizer, há aqui esquemas... Sim, sim. Os países de Visegrado tiveram aí nessa... mesmo nessas negociações... A culpa é dos outros países. A culpa é dos outros países. Mas há um limite, que é o limite chamado unanimidade. Infelizmente... O limite chamado unanimidade. Infelizmente, os tratados permitem que se faça aquilo a que nós chamamos de um mecanismo passarela em alguns setores, que é passar de unanimidade para a maioria. Permite isso, mas há um bloqueamento político. Mas há os artigos 7º e o artigo 2º, que realmente têm tradução em exercício dos direitos democráticos, nomeadamente direito de voto. E a União Europeia, as instituições têm sido muito tímidas em relação à aplicação e à implementação das decisões no quadro da ativação dos artigos 7º e 2º. Mas eu acho que no quadro da ativação do artigo 2º e do artigo 7º, o mecanismo, o Estado de Direito que nós aprovámos, ligado ao quadro financeiro plurianual, é na base do artigo 2º. Há o artigo 7º, que a Comissão Europeia deve claramente fazer uso do artigo 7º, mas eu acho que há um outro problema, que é a capacidade de impor as decisões do Tribunal de Luxemburgo. E nesta matéria, no caso das migrações, foi claramente uma dificuldade de obrigar ao cumprimento das decisões do Tribunal de Luxemburgo. Eu tinha uma última questão que gostava de também conversar contigo, que é a Cimeira Social do Porto. Há três anos, em Gothenburg, fez-se a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Foi difícil, mas foi muito importante e hoje podemos fazer o percurso do Gothenburg ao Porto. E no Porto vamos aprovar um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Portanto, nós temos um Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mas não temos, digamos, uma obrigatoriedade, um plano de ação para que esses direitos sociais possam ser implementados. E eu espero que a Cimeira do Porto sirva para isso. Eu gostava de ter também a tua reação. Quais são? A Cimeira do Porto é o momento-chave da presidência portuguesa e acho muito bem, estou satisfeita por o governo ter dado a esta Cimeira Social um destaque grande na agenda da presidência, mas penso que a Cimeira do Porto não pode ser mais uma Cimeira. Não, não pode. Para mim é incompreensível que o Pilar dos Direitos Sociais esteja cheio de objetivos não vinculativos. Nós tivemos uma agenda, a Agenda Europa 2020, que tinha objetivos muito semelhantes. Quantificados. Quantificados, muito semelhantes, mas por não ser vinculativo, todos eles falharam. Não houve uma meta que fosse cumprida. Obviamente, também tivemos pelo meio uma crise financeira, como a 2008, com políticas de austeridade que fizeram disparar a pobreza e as desigualdades e estamos agora a ter também uma outra crise que está a agravar tudo isso. Mas a verdade é que não houve flexibilidade suficiente de resposta, nem os objetivos da Cimeira de Lisboa, neste caso, e da Agenda Europa 2020 tiveram capacidade para se implementar e para se impor. E, portanto, eu não percebo como é que nós partimos para este Pilar, que anda a ser discutido há não sei quanto tempo, com esta lógica, portanto, com uma lógica de não ter objetivos vinculativos. E nós sabemos que, mesmo que sejam vinculativos, alguns são insuficientes. Por exemplo, nós sabemos que antes da pandemia nós tínhamos 91 milhões de pobres, de pessoas em situação de pobreza na União Europeia. Ao assumir-se um objetivo de retirar da pobreza pelo menos 15 milhões, estamos a dizer que é aceitável ter 76 milhões de pessoas em pobreza? Não, não é. Portanto, tinha que haver aqui uma sobreposição do Pilar Social em relação às regras orçamentais, do meu ponto de vista. Por outro lado, acho que não se pode falar bem a sério do Pilar Social se abandonarmos completamente a proposta da diretiva para o rendimento mínimo. E isso era um compromisso assumido pelo Comissário Schmidt e agora passou a ser uma recomendação... Mas e dentro da Comissão, no discurso de tomada de posse aqui no Parlamento. E agora passou a ser uma recomendação aos países. Isso é nós recuarmos à recomendação de 92. 92, exatamente. Portanto, estamos a falar de um recuo de 30 anos. Não é possível. E, portanto, eu acho que... E eu disse isso num debate sobre o Pilar dos Direitos Sociais, que Lisboa não nos ficou com boa memória, espero que o Porto fique. Ou seja, há aqui uma exigência grande à presidência portuguesa. Não se consegue esperar, eu acho que não se espera que se consiga avançar em todos os domínios, mas pelo menos, pelo menos a obrigação de não fazer ridicularizar os direitos sociais na União Europeia temos. E isso faz se tornando, definindo objetivos específicos, com verbas e montantes suficientes para pô-los em prática. E onde, verdadeiramente, o compromisso de equilíbrio entre crescimento económico e desenvolvimento social possa ser atingido. E não sempre a sobreposição da legislação financeira e orçamental em relação à legislação social. Exatamente. Mas eu acho que a única forma... Aí podemos estar em desacordo. Mas a única forma de tornar obrigatórios esses objetivos é colocar ao mesmo nível indicadores orçamentais, sociais e ambientais. E nós só conseguimos fazer isso através do semestre europeu. Através das regras de ordenação económica. Porque eu nunca aceitei que se, por exemplo, atribuíssem sanções a um país porque não respeita a regra do déficit ou da dívida, e em matéria ambiental e em matéria social há objetivos, mas se os Estados-membros não cumprirem, também não há qualquer compromisso. E, portanto, a única forma, e eu agora sou relatora deste relatório de iniciativa de revisão das regras de coordenação económica, acho que é fundamental colocar ao mesmo nível objetivos orçamentais, sociais e ecológicos. O meu problema são com os objetivos orçamentais. O meu problema são com as regras económicas, que lá estão, não é com a coordenação económica. Que esperamos mudar. Sim, nunca foi com a coordenação económica, é com as regras que estão lá. E, portanto, esse é o meu problema. E já agora que estamos numa suspensão de muitas dessas regras, podemos ir a acabar com elas de uma vez por todas, porque se suspende é porque não servem para responder à crise. Claramente não servem para responder à toque. A Comissão teve a lucidez de ativar a chamada Clause ou de Escapa, a General Scape Clause, e esperamos que ela se mantenha ativada até que haja um consenso sobre o que fazer às regras. Sim, a nossa divergência não é ativada, é acabar com as regras. Não é suspender, é mesmo extinguir estas regras, porque não fazem sentido. Mas isso é uma divergência. Ficará para outro debate. Muito obrigada, Marisa, por teres participado. Acho que dentro das nossas posições comuns ou diferentes, gostei de discutir estes aspectos da União Europeia, que são aspectos que nos preocupam neste podcast. Muito obrigada.